O Borussia Dortmund já se pronunciou sobre negociar o atacante Erling Haaland com o PSG, segue a negociação que pode levar Kylian Mbappé para o Real Madrid, enquanto o atacante Willian é o novo reforço do Corinthians. Esses são apenas os destaques da edição desta segunda-feira do Mercado da Bola. Se você está aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinny Weiner. Se você gosta de notícias, curiosidades, análises, quer sempre estar bem informado, então vem comigo e se inscreve no canal, deixa o seu like, depois compartilha, comenta e me siga também no meu Instagram, onde inclusive ao final desse vídeo eu vou mandar um salve para 5 pessoas que começaram a me seguir por lá depois dos últimos vídeos. Então agora sim, após a vinheta do Mercado da Bola, além desses destaques que eu falei, você vai ver também nesse vídeo aqui, notícias do São Paulo, Manchester United, Juventus, então fica até o fim, que eu tenho certeza que você vai gostar e também vai ficar bem informado. O Mercado da Bola está pegando fogo, então agora sim, pode soltar a vinheta! O melhor jogador do mundo está de fase 9. Vamos começar o Mercado da Bola desta segunda-feira pelo Brasil, onde mais um técnico perdeu o emprego na Série A do Brasileirão. Dessa vez, quem perdeu o emprego, quem foi mandado embora, foi o técnico Guto Ferreira na equipe do Ceará. Ele não resistiu aos recentes resultados ruins e a derrota de ontem para o América Mineiro por 2x0. Sendo assim, ele teve encerrado um trabalho que durou 1 ano e 5 meses. Nesse período, o Guto Ferreira conquistou o convosão, 41 vitórias, teve 30 empates e 23 derrotas. E conquistou também, em 2020, a Copa do Nordeste. Com esse trabalho que vinha durando 1 ano e 5 meses, o Guto Ferreira estava sendo o técnico que há mais tempo estava comandando uma equipe na Série A. Agora, o Maurício Barbieri do Bragantino é quem tem esse título. Vamos agora partir para o futebol paulista para falar do time do São Paulo, que nesse final de semana deixou duas contratações muito bem encaminhadas. A primeira delas é do volante Gabriel Neves, do Nacional do Uruguai. O jogador de 24 anos vai ser emprestado ao Tricolor até o final de 2022. Aí, quando acabar esse contrato de empréstimo, o Tricolor vai ter a preferência pela contratação em definitivo do Gabriel Neves, que há um bom tempo já estava na mira do São Paulo. Aqui no Brasil, ele já interessou também ao Palmeiras e ao Internacional, mas, no fim, fecha agora com o São Paulo. Um volante que tem como principais pontos fortes a sua marcação, a sua saída para o jogo. É um volante que é muito completo. Então, vai agregar bastante agora para a equipe do Irnacrespo. Além do Gabriel Neves, outro reforço que também vai chegar ao São Paulo é o atacante Jonathan Calieri, que volta ao clube após cinco temporadas. Nesse período, ele sempre foi um grande desejo das diretorias, da torcida, e agora isso vai acontecer. O Calieri vai ser emprestado pelo Deportivo Maldonado do Uruguai ao São Paulo também até o final de 2022. Quando acabar esse período de empréstimo, o São Paulo também vai ter a opção de compra. Um ótimo jogador que, mesmo com pouco tempo de São Paulo, foram apenas seis meses de empréstimo, já deixou saudades. Um atacante muito bom, muito completo, e que chega para uma posição que hoje o Tricolor não está bem servido. Afinal, Pablo, Vitor Bueno, sempre deixam a desejar. Agora a gente vai sair do São Paulo e vamos para um rival do Tricolor, que é o Corinthians, que após contratações de peso, como Giuliano, Roger Guedes e Renato Augusto, agora tem mais um nome de nível europeu, nível seleção brasileira, para poder anunciar. O jogador em questão é o meio atacante brasileiro William, que na Europa brilhou por Shakhtar Donetsk, Chelsea, foi jogar a Copa do Mundo pela seleção brasileira, mas hoje está embaixo na equipe do Arsenal. Nesse momento, o William negocia sua rescisão contratual com os Gunners para então ser apresentado como o novo reforço do Corinthians. Jogador que, como eu citei, experiência de Europa, seleção brasileira, e tem muita qualidade. Ele vem sofrendo alguns problemas físicos, mas estando bem fisicamente, bem condicionado, vai arrebentar no Brasil, não tenho dúvidas. Então ainda nessa semana, ele vai ser anunciado como o novo reforço do Corinthians, e vai assinar um contrato até o final de 2023. Um baita acerto da diretoria. E o Corinthians agora muda de patamar. Um time que antes era visto, talvez, para pegar no meio da tabela, com Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes e William, é um time que facilmente pode brigar por título. Vamos agora para o futebol europeu, e vamos começar pela Alemanha para falar de mais uma contratação do Bayern de Munique. Recentemente, o Bayern tinha tirado o zagueiro da Iopa Meccano do Red Bull Leipzig. Agora eles foram novamente ao Leipzig para contratar mais um jogador. O nome em questão é do meu campista Marcel Sabitzer, que vinha sendo peça fundamental do Leipzig nessas últimas temporadas. Então, agora, Sabitzer é o novo reforço do Bayern de Munique. E ele foi contratado por incríveis 16 milhões de euros. Uma contratação de excelente custo-benefício, se você for parar para pensar que houveram contratações muito maiores nessa janela. Então, o Bayern de Munique, como sempre, agindo de maneira muito estratégica no mercado. É um time que reforça o seu elenco sempre de maneira pontual, e contratando geralmente dentro da própria Alemanha, enfraquecendo seus rivais. Indo agora para a Espanha, o Barcelona recusou uma proposta do Tottenham pelo lateral-direito brasileiro Emerson Royal, que recentemente voltou ao Clube Catalão após duas temporadas emprestado ao Real Betis. Segundo informação divulgada pela ESPN, o Tottenham ofereceu 20 milhões de euros, mais o lateral-direito Sergei Alrier, para a equipe do Barcelona, que acabou recusando. Eles têm o plano de utilizar muito mais o Emerson Royal nessa temporada, um lateral que eles consideram que tem muito potencial. Mesmo com essa primeira recusa por parte do Barcelona, o Tottenham vai ainda tentar, nessas últimas horas de janela, a contratação do Emerson, que é um cara que eu sempre falei aqui, sempre bate nessa tecla. É jogador muito bom, com potencial, e tem que estar na seleção brasileira principal. Só o Tite mesmo que não enxerga isso, porque todos os times da Europa disputam o cara, mas para a seleção ele não serve. Partindo agora para a Inglaterra, trago para vocês detalhes de uma contratação bombástica da semana passada, que foi o retorno de Cristiano Ronaldo ao Manchester United. Após algumas temporadas ruins, coletivamente falando do CR7, lá na Juventus, ele voltou à Terra da Rainha após 12 anos, e voltou com um contrato excelente. O contrato do Cristiano com os Diálogos Vermelhos vai ter validade até junho de 2023, e ele vai ganhar por mês, simplesmente, quase 2 milhões de libras. Um grande contrato para Cristiano Ronaldo, por nível de jogador que ele é, e uma grande contratação para o Manchester United, pela história que esse clube tem. Um casamento que creio que vai dar muito certo. E outro, o Manchester, após tanto tempo esquecido, deixado de lado, vai brigar novamente por tudo que disputar. Porque não contrataram só o Cristiano Ronaldo, que, por si só, é um monstro. Reforçaram também o time com o Varane, com o Sancho, e o Pogba voltando a jogar bola, Bruno Fernandes, que é muito bom. Então, creio que esse time promete muito para essa nova temporada. Com a ida do Cristiano Ronaldo para o Manchester United, a Juventus rapidamente teve que olhar o mercado para arrumar uma peça de reposição. Eles, no fim, acabaram contratando um jogador que já jogou pela velha senhora. O jogador em questão é o atacante Moise Keane, que pertence ao Everton, na Inglaterra, mas passou a última temporada emprestado ao PSG. Então, a Juventus acertou a contratação do Keane por empréstimo de uma temporada. Ao final do período do empréstimo, caso ele bata algumas metas, a Juventus vai ter que comprá-lo em definitivo, pagando 20 milhões de euros. Deve ser até decepcionante você, por um lado, perder o Cristiano Ronaldo, que ainda é um dos melhores jogadores do mundo, e como reposição dele, ter que contratar o Kim. E não é nem desmerecendo o Kim, mas é que, comparado a Cristiano Ronaldo, os dois não cabem na mesma frase. Atualizações da novela Mbappé e Real Madrid. O Mbappé segue com o desejo de ir para o clube espanhol e pede nesse momento que o PSG reconsidere a última oferta do Real, que nesse momento é de 170 milhões de euros. Acontece que, segundo a informação do jornal Spellmarca, o PSG está sendo muito claro nos bastidores, ou paga exatamente o que ele quer, ou então não tem negócio. Nesse momento o PSG quer ou 200 milhões de euros, ou então 180 milhões de euros, mais um jogador. E o Real não está disposto a chegar a esse nível. Caso não role negócio nessas próximas horas, o Mbappé até aceita ficar no PSG, mas já deixa bem claro para a diretoria que não vai renovar o seu contrato, e então vai embora de graça daqui uma temporada. Para fechar o vídeo agora, nós vamos falar sobre Borussia Dortmund, PSG e Erling Haaland. Como o atacante Kylian Mbappé ainda pode ir para o Real Madrid nessas próximas horas, o PSG tem que rapidamente ir ao mercado para arrumar uma peça de reposição. Afinal, o Mbappé é peça fundamental da equipe. E um dos nomes que nesses últimos dias foi especulado no PSG foi justamente o Haaland do Borussia Dortmund. Muitas pessoas diziam que o PSG poderia pagar até 200 milhões de euros. Acontece que nesse final de semana, o diretor de futebol do Borussia, Michael Zork, tratou de desmentir, de encerrar qualquer possibilidade disso acontecer. Ele diz de maneira bem curta e grossa que o Borussia Dortmund é um clube e não um banco, e que o Haaland não está à venda. Agora é aquele momento do vídeo e dar uma noção salve para 5 pessoas que começaram a me seguir recentemente lá no meu Instagram, arroba Vinny Viner, onde eu sempre aviso quando tem vídeo novo, posto os bastidores do canal, respondo vocês. Então, 5 pessoas que me seguiram por lá recentemente foram o Lucas França, o Pedro Cauã, a Lu Oficial 70, o Júnior Alves e o Alex Teixeira. Muito obrigado, rapaziada, por estarem me acompanhando. Então é isso, rapaziada, esse foi o primeiro vídeo dessa segunda, espero profundamente que todos vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, não se esquece, vem comigo e deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta, e é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo. Vinny Viner aqui, valeu, falou e... fui! Fui! Fui!